Olha que vamos aprender a fazer hoje essa delícia, pudim de tapioca, gente, com a cobertura de doce de leite. Fica sensacional. Siga até o final, curte, compartilha, comenta e no finalzinho tem uma palavra do dia para você. Oi, gente, para fazer essa delícia de pudim de tapioca, de bolo de tapioca, na sua cidade, qual que é o nome que dá para essa receita? A minha mãe falava que era pudim de tapioca, né? Então, vamos fazer essa receita, pudim de tapioca. Aqui eu tenho 300 gramas de tapioca granulada, que é assim, ó. 50 gramas de coco ralado. Eu tenho duas garrafinhas de leite de coco. 500 ml, ou meio litro de leite. E aqui eu vou usar só meia latinha de leite condensado. O que que eu vou fazer? Olha, gente, peguei uma panelinha para a gente esquentar o nosso leite. O meio litro de leite. E eu vou aproveitar e já esquentar também, junto, a minha garrafinha de leite de coco. O que que eu vou fazer? Eu vou levar ao fogo e vou deixar até o ponto, quase para subir. Tem que ficar de olho, né? Porque o leite é terrível, né, Maia? É. A gente piscou, derramou. Derramou. Então, a gente fica de olho. Então, vamos embora lá? Olha, gente, quando formou para subir, eu já desliguei. Então, está quentíssimo. E aqui eu vou misturar para hidratar essa tapioca. Ó, gente, eu já mexi bastante. Rapaz, a minha vasilha aqui não dá. Eu vou colocar o coco ralado. Vou dar uma mexidinha. E vou abrir minha lata de leite condensado agora. Quem vai beber é minha filha, né? Pode abrir, vida. Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó, devagarinho, porque está lotado. E vou mexendo. Olha, gente. Olha como que rendeu para dar certo. Eu até coloquei nesses potinhos aqui, ó, pequenininhos, para me mexer bem aqui. Aqui, eu passei óleo, né? Untei óleo aqui. E vou agora colocar devagarinho aqui dentro. Ó, gente, você pode pegar uma concha e ir colocando, né? Porque aqui, como está cheio, né, Maia, a vasilha, para não cair fora. Olha, gente, como que ficou o nosso pudim de tapioca. Eu coloquei aqui nessas forminhas também, ó. A Mayara colocou um pouquinho de leite condensado em cima, porque ela gosta bastante doce. Eu, para o meu paladar, só meia lata está perfeito. Olha isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar um papel filme e vou deixar de um dia para o outro. Ó, gente, eu coloquei papel filme aqui. E agora, eu vou levar para a geladeira. Gente, para começar, eu vou colocar essa nossa lata de leite condensado para cozinhar. Vou colocar ela na minha panela de pressão por 45 minutos. Eu tiro, né, esse papel aqui. E vou colocar para cozinhar. Olha, gente, eu estava lendo aqui as instruções para você colocar água na panela de pressão. Tem que ficar a lata coberta de água. E aqui é 15 minutos na consistência cremosa, 30 minutos para recheio e 50 para ponto de corte. Olha isso, já vem tudo direitinho na lata da moça. E agora, eu vou seguir as instruções e vou colocar para cozinhar. Ó, gente, a nossa lata já está cozida. Agora, eu vou abrir. Ó, gente, olha a nossa lata. Hum, como que ficou? O que a Mayara vai fazer agora? Ó, May, eu vou dar essa função para você. Ela vai tirar daqui da lata e colocar um pouquinho de creme de leite para a gente jogar, colocar, né, no nosso pudim de tapioca. Ó, gente, já ficou na geladeira de um dia para o outro. Olha como que fica o nosso pudim, May. Coisa mais linda, né? Ó, aqui os pequenininhos também. Olha isso, gente. Não fica um charme? Uhum. Agora, para ficar melhor, eu vou tirar aqui, ó. Aí, eu vou passar a minha faca devagarinho aqui. E a minha lata. Olha isso aqui, gente. Coloquei um pouquinho de creme de leite. Eu não, a Mayara. Aí, eu vou vir aqui, ó. Gente, só faça essa receita. Porque fica maravilhosa. Essa combinação de doce de leite com o pudim de tapioca fica divina, viu? Olha, gente, que delícia que ficou o nosso pudim de tapioca. Olha que maravilha. E com esse doce de leite, gente, fica sensacional. Faça aí que você não vai se arrepender. Fica muito bom, muito bom mesmo. Vou pegar aqui, ó. Olha isso aqui, que delícia. E aqui, o que a gente pode fazer? Jogar mais um pouquinho de doce de leite. Ó. É por isso que eu não coloco tanto açúcar, muito leite condensado. Para não ficar tão doce, né, May? E olha isso, gente. Olha que maravilha desse pudim de tapioca. Fica sensacional. Hum. Nossa, gente. Fica muito bom. Essa combinação de doce de leite com a tapioca fica sensacional. Faça, curte, compartilha, comenta. Porque ajuda muito o meu canal e fica sensacional. Uma palavrinha do dia para você que se encontra em Salmos 91, 2, que diz assim. Pode dizer a ele. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Olha isso, minha querida. Deus é o nosso protetor e o nosso defensor. Confia no Senhor, porque Ele está contigo. E tenha um excelente dia. Fique com Deus.